Olá pessoal do Faturando na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente nesta segunda-feira 27 de julho, 14 horas e 11 minutos para estar trazendo para o canal Litecoin Miner ou LTC Miner Esse é um projeto que já existe há bastante tempo, é uma mineradora de Litecoin Ela possui a versão 1.0 que é gratuita Atenção, não invista nesta mineradora, beleza? Utilize apenas a mineração gratuita desse projeto, pois está pagando Ok? Até o presente momento, esse vídeo, está pagando Como que funciona o cadastro? Você tem aqui um campo para fazer a configuração da sua conta Você preenche com a sua carteira de Litecoin e clica em Start Mining Beleza? Temos aqui um pequeno saldo de 206 mil litros Abaixo temos aqui um comprovativo do nosso último pagamento Vamos aqui clicar em Withdraw Lembrando que nós temos aqui a versão 1.0, versão free, versão gratuita Não vamos fazer nenhuma compra de capacidade, nenhum depósito nesta mineradora de Litecoin Ok? Vamos aqui clicar em Withdraw Para você que pretende fazer o seu cadastro Uma vez que você tenha o feito Na sua primeira solicitação de saque Será necessário preencher com o seu e-mail É necessário fazer a verificação da sua conta Você preenche com o seu e-mail Faz a sua verificação E o botão de retirada estará habilitado para você fazer o seu saque Na hora do saque Eles só liberam 50 mil litros Na versão gratuita Mais uma vez Pela quarta vez, reitero Não é para fazer nenhum tipo de depósito nesta mineradora Vamos aqui clicar em Withdraw Já é preenchido aqui os 50 mil litros A solicitação de saque já está sendo processada E dentro em breve Teremos aí a nossa disposição Mais 50 mil litros Em nossa carteira de Litecoin Após alguns instantes Somos direcionados para a nossa conta Temos aqui as informações Da nossa conta Temos aqui em Finance 50 mil litros recebidos O status aqui pago Arrestes de transação Dia de hoje 27 de julho Em nossa carteira Recebidos aqui Mais 50 mil litros Há um minuto atrás São 2 centavos Mas o valor é gratuito E não requer qualquer tipo de investimento É possível fazer uma única retirada A cada 24 horas Dentro deste projeto No modo free Mais uma vez Reitero para vocês Não fazer nenhum tipo de compra de capacidade Nesta mineradora Apenas usar o modo gratuito Desse projeto Ok No mais Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E nos vemos No próximo E nos vemos